Guiães CDs, o Moral de Pernambuco Mua paca pica, o meu sonho é muita melodia eh muita melodia e muita melodia Mua paca pica, o meu sonho Oh, oh, oh Papacapito, meu sonho Oh, oh, oh Papacapito, meu sonho Oh, Papacapio Oh, Papacapio É muita melodia, é muita melodia É muita, é muita, é muita, é muita melodia É muita, é muita, é muita Muita melodia Babaca, pico meu sonho Babaca, pico meu sonho Sei que ele ia deixar eu passar vergonha Sei que ele ia deixar eu passar vergonha Mãe Cedês, o Moral de Pernambuco Mãe Cedês